Pelo poder das almas cebolas e dos espíritos maloqueiros, celebremos hoje o fim de tudo. Nunca mais ter que ver Torres, Valença, LN, aquela irmã que andava devagar, aquela irmã que já comeu a leão e todos aqueles fodidos daquela escola de merda. E que todos os professores que nunca souberam dar aula, caiam de cara no chão, percam todos os dentes e fiquem sem língua. E que as freiras demoníacas daquela escola tenham um infarto e passem o resto da eternidade no tédio do paraíso onde nada acontece e tudo é branco. Amém! Amém!